E eu queria contar para vocês uma história que a gente nunca contou antes, que só os nossos familiares e os nossos amigos sabem, porque ela tem a ver justamente com São José, com esse exemplo de homem que é São José, dessa fortaleza, esse guia, esse protetor. E eu digo que o Juliano é o meu São José, porque o Juliano, três anos depois dessa tragédia, nós nos encontramos, ele já era meu amigo há dez anos, então a gente já se conhecia, mas a vida tinha levado cada um para um lado. E três anos depois a gente se reencontra, depois da tragédia, e eu estava numa situação muito delicada. Eu tinha descoberto uma gravidez inesperada, eu estava grávida do Vicente, que é o nosso primeiro filho, e eu estava pronta para ser mãe solteira. E o Juliano, a gente começou a se falar pela internet primeiro, trocar poemas, trocar cartas, declarações, textos literários, e a gente foi se apaixonando, e eu pensei, meu Deus, eu vou ter que falar para ele a verdade, a minha situação, porque a gente estava à distância, ele não sabia. E eu contei achando que ele ia sumir, né? E, pelo contrário, quando eu falei para ele que eu ia ser mãe solteira, que eu estava grávida, ele me disse, nossa, você deve estar mais bonita ainda com toda essa vida aí dentro. Vamos nos encontrar. Que lindo. Nossa, arrepia. E a gente se encontrou em novembro de 2009, e nunca mais a gente se separou. Então, eu acho que o Juliano, assim como eu, dei o meu sim, né? Quando Deus me apresentou a essa situação, você está grávida, isso é inesperado, não foi planejado, mas eu dei o meu sim, eu falei, eu vou assumir toda a responsabilidade por esse filho, o Juliano também deu o sim dele. E ele ali, ele diz, quando perguntam para ele, nossa, mas que loucura, Juliano, como você, de onde você tivesse ideia de assumir uma mulher que estava grávida, um filho, e ele, antes, muito antes da gente se converter, né, à igreja católica, ele dizia que ele sentiu que Deus estava dizendo para ele que se estava colocando aquela mulher que ele já conhecia, que ele admirava na vida dele, grávida, é porque ele tinha que casar com ela e assumir a paternidade daquele filho. E assim ele fez. E não foi fácil, não era uma situação natural, era uma situação insólita, né, até para as nossas famílias, mas o meu pai, que era justamente esse que tinha me dado a notícia da tragédia anos atrás, ele veio conversar comigo, ele falou, filha, você está bem? Você precisa de ajuda? Você quer um psicólogo? Eu falei, pai, eu sei que parece loucura, mas eu e você aprendemos uma lição juntos, a gente aprendeu que a vida é agora, não foi? E ele falou, foi. Então eu vou acreditar, e eu acho que nesse momento a gente teve um olhar sobrenatural, sabe, todos nós. A gente entendeu que tinha alguma coisa ali que era maior do que a gente conseguia explicar, sabe? E hoje, olhando para trás, eu vejo que era Deus transformando em bem um mal, sabe, um erro, uma irresponsabilidade, ele soube conduzir a gente para um caminho melhor e nos dando essa possibilidade de sermos, de nos sacrificarmos, né, por aquela família, a gente conseguiu construir uma família juntos, hoje já temos cinco filhos, e voltar para Deus, né? Porque hoje a gente está na Igreja Católica, hoje a gente vai à missa todo domingo, hoje a gente entende a importância de Deus na nossa vida, e então hoje eu digo que Juliano, sem dúvida, é meu São José e é meu Porto Seguro. Nossa Senhora, a gente não está preparada para isso, não. E a gente nunca contou essa história, nunca, porque a gente sempre achou, e isso é interessante também, que o Juliano, assim como São José, o silencioso, de quem a gente não tem nenhuma frase, né, nas escrituras, mas que tem uma presença constante e é o pilar da Sagrada Família, o Juliano também preferiu manter o silêncio esses anos todos, ele não quis fazer disso um palco, inclusive em momentos em que ele poderia, em que ele foi atacado e chamado de machista por defender que o homem tem que ser forte, que o homem tem que assumir a responsabilidade da família e cuidar, ele foi chamado de machista, ele podia ter tirado essa carta da manga facilmente, e ele preferiu o silêncio, a descrição e fazer o que era certo mesmo quando ninguém estava vendo, sabe, isso eu acho, assim, impressionante. Impressionante. Tá.